Oi gente, cá estou eu com mais um vlog pra este canal, já clica em gostei, se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá, gente, tá chovendo aqui, louvado seja Deus, porque tava um calor insuportável, ó, céu fechado, Deus abençoe que chove o dia todo, meu esposo vai ter que ir trabalhar de cá, e ó, glória a Deus por essa imagem aqui, precisando, gente, deu até uma refrescada o calor tava imenso, parecia que eu tava dentro de uma sauna preparativos finais pra chegada da Yasmin, eu tô com dor, eu todo dia acordo com dor nas costas, hoje eu tô com dor na pelve, naquele ossinho da virilha, mais do que os outros dias e eu não consigo fechar as pernas, só consigo ficar aqui perna aberta, senão dói muito, tô parecendo um sapo coloquei umas toalhas de molho aqui, porque tava um branco encardido, sabe? aí eu coloquei de molho no álcool com sabão em pó, tomara que dê jeito e não vai secar rápido não, porque tá chovendo, né? e tá marcando chuva pra amanhã também e é aquilo, gente, 37 semanas, isso são 9 meses a Yasmin pode, por exemplo, chegar amanhã, como também pode chegar aqui de 3 semanas e vocês devem estar estranhando esse barulho aí no fundo, né? o Jeff tá montando a triliche das meninas, vamos lá montando a triliche das meninas que a gente tava esperando chegar chegou já faz um tempo, mas misturou Natal, Ano Novo, muita coisa pra fazer e aí acabou que hoje já vai começar a montar, mas acho que ele não termina hoje que é muito detalhe se o papai não conseguir terminar se o papai não conseguir terminar vai aparecer amanhã se ele não conseguir é, se ele não conseguir hoje, amanhã ele continua até o dia que ele terminar, ele não tá com pressa não porque ele quer fazer um negócio bem feito é a minha cama, pai é de nós duas eu comprei essa triliche, gente, no site do Madeira Madeira e a intenção é que ela fique assim, né? se não ficar assim, a gente vai ter que contratar um montador mas o Jeff tá indo bem, ó já dá pra saber que isso aqui é uma cama nas caixas que veio sério, eu estaria perdidinha e ele já conseguiu se achar olha lá, vem naquela caixa lá e o que temos aqui de almoço hoje tô esquentando a comida de ontem, gente que foi do ano novo então só coisa boa eu tiro o dedo daí eu já falei que eu não quero que bota o dedo na comida tá aí? olha lá tem coisa mais gostosa do que comida do dia seguinte do ano novo? tem, a do Natal o berço da neném você vai conseguir montar rapidinho o berço da neném você vai conseguir montar rapidinho o berço da neném você vai conseguir montar rapidinho esse berço tem que não fale, né? aí mãe tá doendo a perna oi gente hoje tá de dia e olha quem é o maior gostoso do Brasil aqui o Ita já acorda ele se chama Itanzinho ele já tá acordado diga oi Ita diga oi Olívia então ajeita ajeita aqui as que eu mostro aqui as nossas coisas do nosso quarto ó a luz tá até lá e depois a gente vai gravar lá na sala ó o teu brinquedinho ó aqui ó eu coloquei aqui para ela não fica mais forte para atrapalhar no meu quarto ó eu vou eu vou colocar no dia seguinte bom dia meu povo conseguiu que ele tá comendo melancia de garfinho ele mesmo o Itanzinho olha lá a gente tá aprendendo mãe tá aprendendo bom gente já ouviu aquela história de você dormir para descansar e acordar mais cansada parece que eu tava cortando cano tipo assim eu consegui dormir essa noite graças a Deus mas sabe quando você dorme acorda cansada é eu nesse momento mamãe sabe quem ajudou foi 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 Deus e Jesus foi Jesus que ajudou a mãe dormir gente eu não tô com sono isso eu tô muito feliz mas eu tô com dor naquele ossinho eu tô doendo da coluna tá doendo muito aí não aperta doendo aí eu também tô com enjoo agora é a dor nas costas então assim por causa que as minhas vai nascer filho ai ai ela empurra a cabeça o tempo todo ela é muito ativa sério sério ela vai não sei não tem ideia como é que ela vai ser mas assim na barriga ela é muito ativa e eu não sei se eu vou ali no postinho para eles me examinar porque hoje hoje volta o postinho mas minha consulta é amanhã eu tô querendo ir lá hoje sei lá hoje a gente me examina tá doendo não é Ita melancia acho que eu vou deitar de novo gente tô com muita diarreia também enjoada nossa tô acabada e para piorar a situação a gente abre o Instagram tá lá Cláudia Raia 55 anos plena buchuda também grávida e eu aqui com 29 parecendo que é eu que tenho 55 é tenso né e a cara e a cara Cláudia Raia tá arrumada aí eu aqui olha eu gente eu detesto não gosto desse tipo de máquina olha esse aqui a roupa fica dançando dentro da máquina sabe que eu gosto tanquinho aqui ó mas meu marido é doido por essa máquina que faz tudo e é ele que mais lavar roupa aqui em casa a gente compra um negócio desses e aqui no fundo trocar de roupa colocar esse vestido aqui bom dia Iva bom dia Iva não vou mostrar calcinha não não pode mostrar calcinha é a caixinha mãe da Mônica a casa é da Mônica ai nossa que dor gente dor de barriga sabe ai 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 dor de barriga judia também né só dor de parte que judia não quem já teve um piriri no lugar público vai entender o que eu tô falando ô Mari você pegou o prato da Oliva e colocou lá na pia Oliva você pegou o prato Oliva você pegou o prato e colocou lá na pia ou deixou aí no sofá eu não quero que deixe nada no sofá nem na mesa na pia pia de louça ai 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 eu já fui ali na mercearia gente já de volta acabou de chegar eita ó gente minha bolsa maternidade tá lá tá aberta porque ainda não tá concluído toda hora eu tiro uma coisa e boto outra porque tá muito cheio né mamãe não tá cheio tá cheio não essa é uma mãe grávida ó fazendo piquenique e o parque tá de longe e o Ita no colo do papai e o papai e a Oliva e a Mari é esse que sou eu porque eu tô com roupa corrida ó é verdade olha aqui tem azul, rosa, laranja só isso bom tirei um cochilo rápido e assim as minhas crianças estão na tv não gosto muito que eles ficam na tv mas tem momento da nossa vida né que a necessidade bate mais forte então eles elas estão mais na tv do que deveriam preciso finalizar bolsa maternidade umas coisinhas pequenas tipo isso aqui ó o que será que eu comi que fez mamãe? da trono da mamãe cara tem um 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 e eu vou fazer assim o coisinha olha só quem encordou aqui e vai almoçar gente tem arroz, feijão aqui, batatinha e carne picada né filho? vamos comer? mamãe você não sabe que vai fazer picoladinho? eu tentei ainda não consegui fazer vamos comer vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu tipo a Mariana tinha almoçado almoçou bem graças a Deus já fazia um pouco tempo aí ela veio falar que tava com fome né Mariana ela é muito esperta só que eu sou mais que ela aí ela falou que queria pão queria tomar café da tarde eu falei meu Deus a menina comeu agorinha como é que pode estar com fome ainda? só que vocês sabem que Mariana tem né ansiosa falei alguma coisa tem aí ela foi lá eu comi pão de manteiga de manhã comeu pão aí o café da tarde é pão geralmente já comprou pão né aí ela trouxe a sacola de pão e uma caixa de leite condensado junto aí eu descobri que que era o x da questão gente o Jefferson come pão com leite condensado ela pegou e ela queria pão com leite condensado igual o Jefferson come e aí já deu pra ela né e eu falei não com leite condensado não vai comer pão com manteiga pão com qualquer outra coisa mesmo leite condensado que é doce né aí ela não então eu não quero então vocês já viram que a fome é seletiva e aí depois ela no café da tarde queria manteiga agora manteiga acabou agora depois agora eu comi só um então o que eu vou fazer agora vou terminar de dar comida pro Ita e aí eu vou dar café da tarde pra elas um pouco mais cedo né neguinho café da tarde preparado aqui pras crianças elas estão sem blusa porque a melancia suja e a gente vai orar né Ita vamos orar? vamos orar primeiro? tem pão e bolacha mas aí só quer saber de melancia oi eu quero boa notícia o enjoo e a azia aqueles problemas que parecia que tava doendo meu estômago passaram mas a dor desceu pras costas então eu tô sentindo muita dor nas costas eu não sei se é contração ainda porque é uma dor consistente o contração ela vai e vem né essa dor que eu tô sentindo tipo assim é uma dor consistente então o que que eu vou fazer quando eu tinha dor o Lola ia falar pra eu tomar um banho de chuveiro pra ver se a dor melhorava se melhorava não é nada se piorar é parto mas eu não posso fazer isso agora a gente só fez isso agora eu tenho que dar banho nas crianças o Ita tá feito cocô vou dar banho nele primeiro e depois eu vou tomar banho então eu vou dar banho nelas primeiro porque se for hoje eu preciso levar elas pra casa da Kawane e eu não quero levar as crianças sujas a Kawane? eu não sei Mariana não se empolga não se empolga por favor eu não sei se eu vou tá? depois você fica me cobrando uma coisa que eu não sei Tomei banho, graças a Deus um banho bem quentinho já deu uma melhorada vai melhorar quando eu deitar mais ainda então assim é puro esforço e nem é aquele esforço assim ai Laine você tá se esforçando gente tipo assim coisa pequena que eu faço tá me dando esses problemas o Jefferson comprou um remédio pra mim que a médica receitou aí ele pediu pra entregar aqui em casa e o entregador tava com medo dos cachorros da rua porque tem vários cachorros aqui na rua o cachorro na rua ele late mas ele não pega entendeu ele assusta e o entregador não chegou aqui no portão aí o Jefferson falou amor sai aí fora que o entregador tá aí fora e aí eu tive que andar um pouquinho até o portão aí pra piorar a situação o rapaz ficou com medo dos cachorros estacionou a moto lá longe veio me entregar a pele pediu pra eu sair pra eu pegar esse remédio gente o pouquinho que eu andei pra pegar esse remédio lá na rua eu já fiquei mal entendeu então foi isso que me fez fazer esforço um esforço sabe que a hora que eu entrei dentro de casa já tava assim meu Deus misericórdia pedindo socorro então eu não tô aguentando andar muito esse foi o muito que eu andei gente olha o ápice da situação mas enfim amanhã eu tenho consulta depois eu conto pra vocês dou o update de tudo no próximo vlog a mala maternidade está praticamente montada lembra que eu comprei essa mala uma de 30 reais lá no mercado livre então vai caber tudo dentro dela tanto a minha roupa quanto a da Yasmin porque ó só falta colocar a minha toalha de banho aqui e e só eu só não vou gravar agora pra vocês porque eu não tô satisfeita com essa bala ainda sabe então enquanto ainda der tempo ela tá pronta tipo se a Yasmin viesse hoje ela tá pronta mas eu não estou 100% satisfeita com ela enquanto ainda der tempo eu vou trocar o que tem dentro dela porque tem uma roupinha que eu comprei pela internet tá demorando muito pra chegar comprei no Magalu gente não sabia que ia demorar tanto mais uma decepção Shopee e Magalu pra mim é mercado livre pronto mas enfim as roupinhas elas ó esse aqui é o kit de higiene tá tudo em saquinho vocês estão vendo então eu não vou mostrar não vou gravar agora pra vocês porque eu tô com fé que vai dar tempo de colocar as roupinhas que eu comprei pela internet quem sabe chega esse aqui ó é a minha fralda fralda pós-parto né porque vocês sabem que a mãe depois do parto ela sangra bastante então essa fralda é minha esses produtos são produtos de higiene meu aí tem as coisinhas da neném tá tudo em saquinhas roupinha dela sabe gente ó tudo organizadinho coloquei duas fraldas uma RN e uma P então depois eu vou mostrar pra vocês além disso tem mais fraldas dentro da bolsa tá não é só isso aqui não vou tentar gravar o vídeo da bala mas eu tô com fé que vai ser com ela do jeitinho que eu quero com as roupinhas que eu comprei pela internet se chegarem a tempo se não chegar a tempo vai essas roupinhas que estão aí mesmo agora eu vou o Ita já tá dormindo porque depois que ele toma banho ele relaxa se ele tiver jantado ele já dorme aí eu vou colocar as meninas pra dormir ali no quarto delas e pra eu poder dormir também eu não vou dormir né porque o Jefferson vai chegar vai chegar e me acordar mas eu vou ficar deitada ó as meninas provavelmente estão dormindo no chão no colchão porque a cama tá quase quase ó o Jefferson montou isso aqui gente então falta um pouco vou colocá-las pra dormir aqui e essa é a hora que eu tenho paz quando todos eles estão dormindo no dia seguinte bom gente choveu agora a gente tá em casa aqui dentro ó tá tudo escurinho porque a luz tá fraca gente quer a manguinha? a gente nós ganhamos uma sacola de manga de um amigo do meu esposo né né e a Mariana é muito enjoada pra comida por que você tá fazendo essa cara? porque como é que essa do seu amigo é é amigo dele é assim ela tá reclamando ela tá reclamando porque a manga tem umas pintinhas pretas lá que tá estragada mas não tá estragada como é que ela fica assim mãe? porque é assim mas a nossa não é assim a manga do mercado é de um jeito essa manga é outra essa manga é de outra marca mãe mas por que o amigo trocou de que ela queria trocar de outra manga? não trocou de manga essa manga é a que dá no pé da casa dele pé de manga tem uma árvore e essa daí é a manga mas tem manga de todo tipo tem a manga grande manga pequena essa daí é a manga pequena essa é pequena? uhum e da Oliva mãe? da Oliva também olha lá pra começar ela nem queria gente chupar a manga na mão queria comer na faca tá sendo que essa manga aqui é cheia de fiapas essa aqui é pra enfiar na boca olha lá a Oliva comendo come também Mariana ó geração raiz geração Nutella tá gostoso Oliva tá gostoso tá gostoso Mari ai Mari vou falar pra você Mariana você ficou no meu pé tirou minha paz pra comer essa manga e agora não tá comendo? mãe eu falei que que isso você não entendeu nada eu falei só eu só queria que fala bom ou outra e não era não entendi nada você ficou lá foi lá falou que queria comer manga aí depois eu falei Mariana só depois aí você ficou no meu pé várias vezes agora eu tô te dando a manga que você não tá comendo? você entendeu nada como eu tô comendo eu entendi tudo Mariana você que não tá com frescura pra comer a manga mamãe eu não consigo tirar toda a casca é tira com o dente você tem dentes mas eu não com o dente eu não gosto com o dente é só puxar a casca com o dente não precisa de faca a casca dessa manga é muito fina muito fina? é olha lá a Olivia tirou tá vendo? ela tá tirando com a mão você não entendeu nada ela não tá tirando com o dente nada ela ajuda ela ajuda o dente ajuda ela a tirar tira com a mão então olha lá ó olha lá viu? olha lá minha mão molhada aqui é assim mesmo suja de manga e depois você isso você lambe os dedos e aí? gostou? não é gostosa? eu não sei eu tô pensando eu vou mandar essa foto pro seu pai porque você encheu a paciência minha e dele pra comer essa manga não manda não mãe vou mandar essa cara de nojenta que você tá fazendo não mãe junto com a manga não mãe não manda mãe então tá bom para de fazer essa cara de nojo olha só quem acordou aqui e... tá gostoso? tá tá? tá a Olívia tá na terceira manga, gente é a casca esse aí, Ita não pode comer a casca tá obrigada apareci aqui pra finalizar o vídeo e falar um negócio pra vocês principalmente que eu ando lendo comentários, directs pessoas às vezes são ofensivas lá no meu Instagram depois vêm aqui questionar porque foram bloqueadas gente eu não bloqueio ninguém à toa eu não tô nesse nível de maluquice não a última pessoa que eu bloqueei ela ofendeu meu filho então assim ofender a gente a gente já fica chateada ofender as crianças é pior ainda né então eu vejo assim eu tô passando vários perrengues e eu não tô escondendo nada de vocês eu gosto de compartilhar a vida real e o quanto que as pessoas elas acho que eu não sei se é a cultura brasileira mas se incomodar com com os sonhos os filhos do alheio sabe tipo graças a Deus meu esposo e eu a gente sustenta nossos filhos honestamente a gente não tá tirando nada de ninguém mas mesmo assim as pessoas elas agem como se elas estivessem custeando as coisas pra nós né então a gente tá passando a gente não eu vejo que eu tô recebendo vários comentários que não são agradáveis sabe dependendo do humor que eu tô eu nem tô não tô perdendo nem meu tempo tô bloqueando então assim sejam mais respeitosas gente a gravidez é um momento muito sensível na vida de uma mulher não só na minha qualquer grávida é às vezes você fala uma coisa e você a mulher acaba ficando muito mais sensível por conta dos hormônios então assim olhe pra outra pessoa como você gostaria de ser olhada porque é muito muito ruim passar por situações sabe na vida difíceis e ainda por cima ver pessoas que ao invés de estender a mão criticar humilhar ou coisa do tipo mas enfim desabafo rapidinho aqui pedi pra você não sair daqui sem clicar no gostei se inscrever aqui embaixo tchau tchau